Olá, está começando o Giro Cultural Veja. Dois Irmãos, uma animação da Disney Pixar chega aos cinemas. Ambientado em um subúrbio de fantasia, dois irmãos elfos adolescentes entram em uma missão para descobrir se ainda existe um pouco de magia por aí. Na história, vemos um mundo cheio de bruxas, elfos e dragões. A escolha de falar sobre jogos de magia, seja em tabuleiros ou em cartas, traz um misto de nostalgia e uma sensação de novidade. A verdadeira mensagem é olhar para o lado e valorizar o presente. Não o que você teve ou ainda terá, mas o que você tem nesse exato momento. O universo de dois irmãos é cativante. E essa semana tem estreia brasileira. Fim de festa conta a história de um casal baiano que foi para Pernambuco curtir o carnaval. Em uma confraternização, os jovens se reúnem. Mas a quarta-feira de cinzas traz uma má notícia. Uma jovem francesa é brutalmente assassinada a pauladas. O crime faz com que o pai de Breno, um dos jovens, que é policial civil, volte mais cedo de suas férias para investigar o caso. Enquanto ele procura por pistas, a cidade desenterra traumas do passado de Breno. E para ver em casa, a Netflix entrou na onda das séries malucas de namoro e casamento e lança o seu primeiro reality show do gênero. Foram 38 dias que 15 homens e 15 mulheres ficaram confinados, buscando encontrar um amor para a vida toda através de um programa de televisão. A produção, em inglês, se chama Love is Blind ou Casamento às Cegas em português. O reality é uma mistura de férias com o ex e casamento à primeira vista. São 10 episódios e os fãs dizem que é viciante. Sucesso em audiência. Bom, esse foi o Giro Cultural Veja. Se quiser ler mais a respeito, é só acessar o site ou ver na revista Impressa. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, esse que está aqui embaixo, veja.com por extenso. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho